A minha saudação a você que nos acompanha pelo site Turfi Online. Vamos com as marcações em vídeo para a reunião de quinta-feira, 1º de abril de 2021, no Hipódromo do Cristal, em Porto Alegre. Na ocasião serão disputadas 8 provas a partir das 13 horas e 45 minutos. Antes de começarmos, eu gostaria de fazer um convite a você, amigo turfista que ainda não é inscrito no canal, a se inscrever, a ativar as notificações. Sempre que tivermos um vídeo novo, o YouTube lhe avisa e assim estaremos ainda mais próximos. 1º para o Mil Metros Areia, para produtos de 4 anos sem vitória, 5 anos até uma vitória, 6 anos até duas conquistas. Capitão Fighter nº 2 estreia trazendo vitória do Hipódromo da Tablada em Pelotas. Acredito que será o vencedor por aqui. O seu principal adversário é o Emotion New nº 4, que também está estreando no Cristal. Filho do Umbride Old Star está bastante comentado. Cuidado ainda com a aparelha nº 1, composta pelo Não Me Toque e pelo Leão de Leão, especialmente pela presença de Leão de Leão 1A. 2 e 4, diferença aparelha 1. 2º páreo, 1.100 metros areia, para potrancas de 3 anos até uma vitória. Jaguatirica nº 1, filha do Tiger Heart estreou no Cristal em prova de pesos especiais, muito forte. Pegou uma ótima baliza, tem tudo para brilhar de ponta a ponta. Vou deixar aqui Smara Meia Dúzia como sua principal adversária. Ela que vem de um bom quinto lugar numa prova clássica vencida pela Day Lady. 1,5 a dúzia, cuidado ainda com a nº 4, de Flat Particolare, deve atropelar na condução do Leandro Costa. 1,5 a diferença, nº 4. Passando ao 3º páreo, 2.200 metros areia, para produtos de 3 anos e mais idade. Grande Prêmio Estado do Rio Grande do Sul, Taça Governador do Estado, Listed Race Regional, versão 2021. American Tees retorna, ele que foi campeão do Grande Prêmio Bento Gonçalves do ano passado. Este filho do First American está absoluto por aqui. Adrian Sassi, nº 3, é o melhor nome para a dupla, sem dúvida alguma. 5 e 3, cuidado ainda com o categorizado Ruble. Nº 4, experiente filho do Agnes Gold. 5 e 3, diferença o 4. 4º páreo, 1.800 metros areia, para fêmeas de 3 anos e mais idade. Versão 2021, do clássico presidente Naio Lopes de Almeida. Never on Sunday, nº 4, do Estúdio Boate Azul. Vem de 2 segundos lugares clássicos. Esta filha do Victory's Hours tem tudo para brilhar por aqui. Minha escolhida para a segunda é a Best Dubai, meia dúzia. Muito qualificada, 21 vitórias na campanha. É inclusive a atual vencedora deste páreo. 4 e meia dúzia. Das demais, Tranca de Birigui, nº 2, que estreia trazendo um bom retrospecto de Cidade Jardim. E Fuego em Las Fatas, nº 3, também com possibilidades. 4 e meia, diferenças 2 e 3. 5º páreo, 1.300 metros areia, pesos especiais para produtos de 3 anos e mais idade. Marcando o início do Super Betting 4. O Estúdio Sion possui uma pareira muito forte aqui, composta pelo Lucky do Iguaçu e pelo Niobe. O Lucky do Iguaçu se encontrou na Raia do Cristal, está plenamente adaptado. Vem de 3 vitórias nos últimos 4 compromissos. Tem aí no Niobe um reforço de peso, potro qualificado, estreante, com vitória no Rio de Janeiro. Parelha 1, portanto, a minha ordem. Vou deixar para a segunda, o Golf Watch, nº 5. Animal muito qualificado, tem contra os 61 quilos no seu dorso. 1 e 5, cuidado ainda com o defensor do Estúdio Rancho Flash, Chico Bento, nº 7, experiente, filho do Vetore. 1 e 5, diferença o 7. 6º páreo, 700 metros areia, para produtos de 2 anos sem vitória. Gran Itá, nº 7, filho do Nedal e mostrou velocidade na estreia. A distância diminuiu, eu acredito que ele conseguirá a vitória por aqui. Deixa o Galã Tiger, nº 2, estreante do Estúdio Duplo Ouro, com atuação no Hipódromo da Gávea, como seu principal oponente. 7 e 2, cuidado ainda com o estreante resmungador, nº 4, muito raçudo este filho do Curtiê, defensor do Estúdio Sleek. 7 e 2, diferença o nº 4. 7º páreo, 700 metros areia, para potrancas de 2 anos sem vitória. Perfect Tigress, nº 4, do Estúdio Rancho Flash, venceram uma filha do Tiger Heart, em Mãe Royal Academy, muito raçuda, criada pelo Aras Santa Tereza do Bom Retiro. Vou com ela, respeitando muito o Bílifo Dólar, nº 2, está comentada esta filha do Bilion Dólar, do Estúdio Sleek. Olho vivo nela, 4 e 2, a minha ordem. Carolina Dólar, 7, também estreante, outra filha do Bilion Dólar, também merece atenção essa pensionista do Fernando Silva. 4 e 2, diferença nº 7. Para fechar a reunião, o 8º páreo, 1.100 metros areia, destinado a produtos de 3 anos sem vitória. How It's a, nº 6,12 do Estúdio Sleek, tem 2 segundos e um terceiro lugar em 3 apresentações, está merecendo uma vitória. Eu vou com ele, respeito a aparelha 1 de José Paulo Scorsato Elias, composta pelo Ouro Tiger e pelo Orwell. Ouro Tiger retornando ao Cristal, ele que já tem um 5º lugar no Prado Gaúcho, Orwell, da criação X-A-Pic, com atuações no Hipódromo da Gávea. 6, 12 e 1, a minha ordem, cuidado com o King Messi, nº 5, que tem uma ótima estreia, um 2º lugar, na última, acabou na 4ª posição, sem ser um mau resultado. 6, 12 e 1, diferença nº 5. Neste momento, encerramos as marcações para a reunião de quinta-feira, 1º de abril de 2021, no Hipódromo do Cristal, em Porto Alegre. Agradeço a você por ter acompanhado esse vídeo até aqui. Ao mesmo tempo, convido-o a seguir nos prestigiando no Turfanline.com, turfanline.com.br e também nas nossas plataformas, facebook.com.br, youtube.com.br, turfanline1. Inscreva-se no nosso canal, é muito importante que você se inscreva no youtube.com.br, turfanline1. Temos ainda instagram.com.br, turfanline1, com atualizações constantes. A todos, muito obrigado, muito boa sorte e até a próxima! Tchau! Tchau! Obrigado.